E olha, o período natalino não passa em branco para uma empresária de juiz de fora. Ela faz questão de enfeitar a casa. A decoração é feita com muito carinho e a riqueza de detalhes chama a atenção de quem passa pela rua onde a Fátima mora. A repórter Michele Pacheco foi lá conferir e vai mostrar pra gente agora a balança. A decoração encanta quem passa pelo bairro Bairu, na região leste de Juiz de Fora. São estrelas, laços, Papai Noel. O efeito é tão bonito que mexe com a imaginação de adultos e crianças. É muito gratificante você viajar no tempo, viajar e ver as crianças felizes como estão vendo hoje. Então o momento é mágico, realmente. Quando eu cheguei do outro lado da rua eu fiquei emocionada muito. E as crianças ficam felizes demais. Você gostou, filho? Aham. Viu? Não é só o grande, né? O grande, pequeno, velhinho. Todo mundo gosta, né? O que você mais gostou na decoração? O menino Jesus. Por quê? Porque ele é lindo. As luzes e os enfeites natalinos decoram o jardim, a garagem, o telhado e o contorno da casa de dois andares. 60 mil micro-lâmpadas foram usadas na decoração. Os outros enfeites fazem parte da coleção da dona da casa. Todos os anos ela planeja o cenário natalino com bastante antecedência. E não é fácil montar tudo e criar essa impressão de um lugar mágico. Realmente não é uma coisa simples fazer essa decoração. Nós fazemos, levamos 15 dias para confeccionar as peças. Eu tenho uma pequena equipe que nos ajuda. Tenho um eletricista especialmente para fazer conexões nas peças. Depois das peças prontas tem uma pequena equipe elétrica que eles vêm e ligam isso tudo na rede geral. Fátima guarda fotos das decorações feitas nos últimos anos. São recordações que mostram que a paixão pelo Natal é antiga. A empresária é a caçula de nove irmãos. Ela conta que a família era muito carente. Mas mesmo assim os pais se esforçavam para mostrar aos filhos o espírito natalino. Nós éramos uma família grande. Então nós no Natal a matriarcal, a nossa mãe, ela era toda especial. Ela fazia a magia do Natal em si. Ela conseguia transmitir para nós. Apesar de nós éramos uma família com poder aquisitivo pequeno, ela conseguia fazer a gente. Nunca nós desistimos de acreditar no Papai Noel. A lembrança de um dos natais é ainda mais especial para a empresária. Aos dois anos de idade eu ganhei uma bonequinha. Que coisa linda, uma memória maravilhosa que eu tenho dessa bonequinha que eu ganhei. Quando as condições da família melhoraram, a paixão pela data aumentou. Fátima e alguns irmãos passaram a decorar o interior das casas deles. Papai Noel, presépio e outros enfeites típicos passaram a fazer parte da rotina de fim de ano. Mas há 16 anos, uma situação triste e um pedido especial fizeram com que ela passasse para o lado de fora o que já era encantador lá dentro. Nós tínhamos uma irmã, até gêmea, com a outra minha irmã. Ela estava em estágio terminal de câncer. Então ela pediu para que a gente colocasse todo o enfeite natalino interno na fachada externa da casa. Para levar as pessoas, para agradar as pessoas, para as pessoas verem que o Natal existe apesar do poder aquisitivo. Apesar de se divertir com a decoração e o espírito natalino, Fátima conta que a data também é marcada por saudade. Nossa mãe, a matriarcal, também faleceu na véspera do Natal. É uma mensagem que até passa para as pessoas. As pessoas às vezes ficam desesperançadas quando perde um ente querido. Não, muito pelo contrário, você se agarrando à fé e continuando com a magia natalina, você conseguirá superar. A dedicação da empresária em preservar o espírito natalino é reconhecida. Eu acho fantástico, fantástico. Ela mantém isso todo ano, ela põe essa iluminação, todo dia acende aqui para as crianças, para todo mundo que queira vir ver. Eu acho lindo, harmoniza as pessoas, todo mundo vem aqui para olhar, aí você vê o amor nas pessoas, coisa que está tão difícil. Só nessa data que a gente vê mais pessoas, mais harmonizadas. Eu acho muito importante porque ela tem uma inocência da criança, né? Essa coisa assim, esse clima de inocente, Papai Noel, né? Esse momento mágico. Além do agradecimento de quem visita a casa, Fátima guarda lembranças do prêmio que ganhou num concurso de iluminação de Natal, há 10 anos. Se depender da disposição da empresária, o Natal vai ser sempre iluminado. Todas as pessoas não podem perder a esperança. Muito pelo contrário, elas têm de ser esperançosas, elas têm de cultivar a magia natalina nos pequenos. E elas têm de continuar a sonhar, porque uma vida sem sonho é uma vida vã. Tchau.